De volta ao palco, Alessandra Magalhães Me fez acreditar que era pra valer Enganei meu coração, Dei lugar pra ilusão E você se foi, Você se foi Na loucura da paixão, Não dei ouvidos à razão E fiquei, E fiquei Quem vai me aquecer no frio? Quem é que vai me dar a mão? Quando é que eu vou abrir a porta? Se é que você volta pro meu coração E sempre que eu acordo, Me preparo um café Sua xícara na mesa Lembra-se a certeza que você me quer Outra vez, Outra vez Tô de cara com você As horas passam, Você nem me contou pra mim A noite que passamos juntos Me fez acreditar que era pra valer Enganei meu coração, Dei lugar pra ilusão E você se foi, Você se foi Na loucura da paixão, Não dei ouvidos à razão E fiquei, E fiquei Quem vai me aquecer no frio? Quem é que vai me dar a mão? Quando é que eu vou abrir a porta? Se é que você volta pro meu coração E sempre que eu acordo, Me preparo um café Sua xícara na mesa, Lembra-se a certeza que você me quer Quem vai me aquecer no frio? Quem é que vai me dar a mão? Quando é que eu vou abrir a porta? Se é que você volta pro meu coração E sempre que eu acordo, Me preparo um café Sua xícara na mesa, Lembra-se a certeza que você me quer Outra vez, Outra vez, Outra vez Aí, Alessandra Bagalhães! E aí, Alessandra Bagalhães! E aí, Alessandra Bagalhães!